O frio está insuportável, tá aí, tá maluco, ontem a mão chegou doendo, tem que fazer a beira, não é o problema, tô com muito frio, faz muito frio, eu fui em Defi ali pra ver o que é, mas tá lá, eu chego, longe, um pouco de subida, tô voltando, é muito frio, né, a polícia é engasar,